Onde foi que você se escondeu Eu tenho te procurado durante todo esse tempo Não sou nada, se quero vestir o seu Nem sei se ainda se lembro dos nossos bons momentos Tudo porque eu te abandolei Mas por você eu faria tudo diferente E veja só eu até mudei Sou uma pessoa falante, mas contente Sou uma pessoa contente Contente Não me deixa Te esperando Você já me ligou Estamos os dois com saudade Diz aonde foi que você se escondeu Não sou nada, 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 nada E veja só eu até mudei Contente Sou uma pessoa contente Contente Estou descontente Estou descontente Amém.